Aplausos Ele é um homem que teve o poder Aplausos sobre o mar Ninguém pode fazer balar Se calar No momento em que a tempestade É natural Ele vem com toda autoridade É random É normal É normal Em que nem que a tempestade Aplausos Ele vai Aplausos Ele vai Ele vai Aplausos Em que a tempestade Amém. 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 Amém.